Eu não quero deixar, tem que ficar com você feito, o meu nome do amor A gente quer dar, fazer de tudo seja do jeito que for Pra ser a nada que deseja dar, pra gente inventar Te quis assegurar, quando se acolheu Você me espera, eu do novo jeito O meu bem não sopa, eu te quero bem Então me socorra, mata o meu desejo Eu faço isso bem, eu faço isso bem Seu bem, seu bem Seu bem, seu bem uh